Quem pretende viajar no final do ano deve se apressar. Esse é o momento de escolher o melhor pacote. Com a alta do dólar, a procura pelos destinos mudou um pouco com relação ao ano passado. Levantamentos apontam que cerca de 70% das pessoas devem escolher roteiros dentro do Brasil. E essa tendência não tem só a ver com a valorização da moeda americana, mas também com a chegada do verão que faz crescer a procura por destinos de praia. A Índia tem os cruzeiros marítimos, que estão na lista dos mais requisitados. Sem dúvida, os destinos brasileiros estão sendo bem mais procurados, devido a esse reajustido dólar. Estão bem em alta, o Brasil está bem em alta. Nordeste, sul e muito cruzeiro marítimo, por causa da nossa localização geográfica privilegiada, aqui do lado do Porto de Santos, a gente nem precisa de uma passagem de avião para ir até lá. Então, assim, está muito barato. E algumas companhias de cruzeiro estão com promoções com o câmbio congelado num valor mais baixo do que realmente ele está custando. Então, por conta disso, os cruzeiros marítimos estão muito baratos. E viagens mais curtinhas também, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mesmo Bahia, viagens de quatro, cinco dias, que estão com um preço melhor, estão sendo muito procuradas também. Eu colocaria, em primeiro lugar, os resorts ao inclusive, de maneira geral, na região do Nordeste. Em segundo, Porto de Galinhas. E terceiro, fugindo aí um pouquinho de praia, Serra Gaúcha. Apesar dessas questões relacionadas ao dólar, escolher um destino internacional nesse período não é impossível. De acordo com as agências de viagens, as companhias aéreas se baseiam na lei da oferta e procura. Estão fazendo promoções especiais para a venda de passagens, com valores bem diferentes dos anos anteriores. Se colocar na ponta do lápis os gastos e ter planejamento, dá para conhecer o exterior. O carro-chefe, hoje, tem sido o Brasil, em função da alta do dólar. Porém, os pacotes para fora do país também estão bem procurados, porque, devido a essa alta do dólar, houve uma redução no preço dos pacotes na tarifa em dólar. Então, quando convertidos ao câmbio, não acabam sendo tão mais caros de como era até o ano passado, por exemplo. Muitas das pessoas não estão tendo a informação de que as viagens internacionais caíram de preço muito. Os preços praticamente despencaram por causa da questão da oferta e procura. Mesmo com o dólar muito alto, está mais barato comprar uma passagem para o exterior agora do que na época do câmbio nos patamares normais. Estamos em novembro. Ainda dá tempo de conseguir bons preços para viagens de final de ano e carnaval? De acordo com as agências de viagens, sim, e ainda em passeios inesquecíveis. Esses cruzeiros estão com preços excelentes. Eu acho que uma das melhores relações de custo-benefício hoje seriam os cruzeiros marítimos. Todo mundo fala em crise e tudo mais, mas dá para apertar, dá para viajar. O pessoal está viajando, a procura está grande. Quem quiser ainda aproveitar e viajar agora no Natal, Réveillon, vamos correr que já está ficando atrasado. A procura realmente está grande. Obrigado. 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 Obrigado.